Estamos na rua Paraíso, na Usina Santana. Calçamento muito bom, vocês podem observar. Agora o mais engraçado é que a rua São Francisco, também na Usina Santana, que é essa rua aqui, simplesmente está abandonada, não foi calçada. João, você acredita que essa rua não foi calçada por quê? É porque é um beco, tem alguma informação ou não? Não, ninguém sabe, mas é porque recentemente calçaram a rua lá do fundo. E essa daqui, ele nem fala nada para calçar. E aqui fica ruim a gente passar na hora de vir. Daqui para você ver, tem um ponto de ônibus. A parada de ônibus é lá no final. Aí quando a gente vem, quando chove, a gente não dá para passar pela lama. Aí tem que parar lá na outra parada. E aqui também carro para passar é ruim, o carro do lixo não passa aqui nessa rua. Por isso que a gente bota o lixo aqui. O carro do lixo não passa. Mostra bem aqui, viu, Café, onde é que eles colocam o lixo? Olha, são obrigados a colocar o lixo aqui, porque o carro não passa, o carro da limpeza pública não passa na rua porque a rua está desse jeito completamente abandonada. Você mora aqui há quanto tempo? Há 30 anos. Você tem ideia por que essa rua nunca foi calçada? Isso é a ideia, é a falta de comunicação entre os líderes comunitários e o pessoal da prefeitura, com o pessoal aí da comunidade. Você acha que o presidente da associação então não está nem aí? A gente não tem presidente. Ah, não tem presidente não? Temos não. Manda o chave, como é que fica? Maior lamaçal, passa os carros, fica um monte de buraco aqui também. E o pessoal reclama, né? Mas o que nós podemos fazer? Os prefeitos só fazem promessa mesmo, né? De candidatura. Só promessa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e nada faz. Agora, colocar o lixo aqui, a senhora é obrigada, né? É obrigada. E os cachorros espalham o lixo pela rua. Às vezes até carne, resto de comida, podre, é espalhado pela rua, é o jeito. Resumindo, é uma esculhamação total. Esculhamação total. Falou. Tá importante o povo, na boa imagem do Piauí, mostrando essa situação lamentável das pessoas que moram na rua São Francisco, na usina Santana, que precisam ser respeitadas.